Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Henrique Pinguim, sou fotólogo profissional de surf e hoje o tão esperado Posto 5 de Copacabana, muita gente me pedia para gravar esse vídeo estamos aqui, está começando a vir um sorriso, a previsão é que o mar suba durante o dia então Black Magic, disposição, ir para a água, que tem uns caroços, Thiaguinho arrasta na água Gabriel Sodré, entre todos os locais, André Paiva está entrando aqui, Bocão, está vindo o sorriso lá olha, olha, olha nunca mergulhei de castanque aqui no Posto 5 de manhã tem bastante nuvem, mas o sudoeste limpa e volta e volta e limpa então é isso, partiu que a natação vai ser boa hoje acabei de entrar aqui, tem umas séries pesadas de 1,5m olha, tem um estubo bem largo o pico do Posto 5 é bem na diagonal do Otton faz uma direita que lembra México no Posto Escondido olha, tem essa esquerda aqui também que às vezes funciona alonga aquela direita ali, né Orelha? Orelha está de olho aqui na esquerdinha pegar um gás e me posicionar ali na buraqueira vai encaixar, hein? vai encaixar e aí vai encaixar e aí vai é Vai vir aí, vai vir a série. Olha, sorrisou. Agora vem, tomara que venha uma alinhada, olha ali, olha ali, olha isso! Livou a máquina, ligou! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tem umas ondas de 1,5m aqui, a tendência é que suba mais. Esse terral do sudoeste aí vai ajudar a dar os turbos. Tá um pouco difícil de se posicionar, não tá tão fácil. Tem tanta onda assim espalhada. Boquinha, boquinha! Ah, vou ligar, invertida aérea. Olha! É o Bittencourt. Então é isso, galera, segundo round, na minha opinião o Mar subiu, o cara acabou de vir lá do short break. Não é não, não subiu? Aham, foi. Tem uns três cut-pack lá. Numa ganzeira. Aí, pack. Caralho! Aonde? Caralho, era uma ganzeira aquela, né? Pera, pô, o Aimee é a gamba, se ele não sair da linha ele vai quebrar essa prancha, cadê ele? Enfim, post-5 de Copacabana, segundo round, final de tarde, o Mar tá grande, subiu, a galera tá vindo lá do short break. Tô aqui na areia, estratégia, troquei a lente com o Pex pra testar essa aqui com o estabilizador, que parece ser legal. Pex pegou minha Sigma pra fazer as fotos. Tem umas ondas. E é isso, a galera tá aqui, todo mundo destruído. Dia todo depois de 5, o dia todo. Hoje foi o dia todo depois de 5. Desde 19 de amanhã. Como muito tempo não se via. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal